O pai dele me contou, a mamãe dele, que ele estava lá na porta. Veio uma guarnição da polícia e a moto caiu. Ele foi entrar pra dentro, olha que ele entrou, trancou o portão, que menino, você sabia que menino é, custoso. Aí ele já chamaram mais umas viaturas, acho que tinha uns 30 policiais dizendo o pai dele. Entrou lá dentro, começou a jogar spray nos outros, batendo em criança. Aí ele é capoeira e nós capoeira, nós é meio atrevido mesmo, sem querer ser, nós é atrevido, porque nós vem de um sofrimento, nesse mês da consciência negra, o que nós ganhou foi um caixão do nosso professor de capoeira aí. E esse policial mal preparado, covarde, injusto, que estava aí pra defender nossa população, no mês da consciência negra, o que ele fez? Deu um tiro num professor de capoeira. Nossa raça sofrida, que vem desde sempre, a desigualdade, a covardia com nós, vem fazendo isso com a gente. E agora é mais uma vítima aí, envergonhando a incorporação da polícia. Nem todos. Tem muitos que são pessoas boas. Não estou falando isso não. Mas esses covardes que ficam vestindo farda, humilhando os outros, batendo, a gente tem que tirar esses daí. Um cara desses não merece nunca vestir uma farda da polícia. Quando você dá um tiro de phaser na pessoa, a mãe dele está abraçada, arranca e dá um tiro nele. Será que se fosse no centro da cidade a pessoa fazia isso? Até quando nós vamos ficar nessa covardia? Até quando nós vamos ficar aguentando isso? Só porque não tem dinheiro? Mas nós temos arte, nós temos cultura. É um professor de capoeira que morreu. Desde criança. Está aí. Não vem ninguém falar assim, ó, vou te dar um emprego aí. Que nós, capoeira, nós temos que ficar aí vendendo verdura, sofrendo, para nós levar a cultura nessa cidade corrupta, nessa cidade covarde. Uma cidade coronel. Só quem tem dinheiro pode. E a minha indignação é isso. Como que uma pessoa que usa uma farda atira, queima roupa numa pessoa que está em defesa? Se tinha 30 policiais, será que eles não têm aula de defesa pessoal, não? Será que até quando vai acontecer isso? Agora esse cara que fez isso, será que ele vai fazer o quê? Vai matar outros? Fazer outras mães chorar? O que a gente pode fazer com isso? Até quando nós vamos ter que aguentar isso? Até quando? Ô Eduardo, o que teria levado a isso? Você sabe, desde o início da história, o que aconteceu? Despreparado desse policial. Mas tinha o quê? Uma confusão? Uma briga? Não, não tinha nada. Ele estava na moto, o irmão dele foi levar a ele. Aí a moto caiu. Aí entrou para dentro, o policial já chegou agredindo, desligando a luz, jogando spray de pimenta, batendo na senhora, nem perguntou por que eles não imobilizaram ele. Se ele estava... Diz que era 12, mas o pai dele disse que era 30. Será que eles não têm capacidade para imobilizar uma pessoa, não? Eu sou vigilante. Toda vez que eu for fazer alguma coisa, o que eu faço? Imobiliza alguém. Será que eles não têm essa capacidade, não? Será que eles não têm um treinamento, não? Ou será que é porque agora é hora de matar mesmo?